Hoje vai ser uma festa Olhe o Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, um dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Hoje vai ser uma festa Olhe o Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns